Como é que é? A louca paixão É dar de mar E se eu for O que eu te dei O sonho que sonhei E se você falar E se eu for A louca paixão A louca paixão É dar de mar Que eu quero amar Que eu quero amor Que eu quero amar Que eu quero amor Hoje é você que está sofrendo Amor